Mulher, um ser tão especial que merece um dia em sua homenagem. Não somente o dia 8 de março, mas hoje, amanhã e sempre. A mulher é tão especial para Deus que foi escolhida para conceber a vida, o dom mais sublime, lindo e puro do ser humano. Mulher, fraqueza de todos os homens e força também. Mulheres, são elas que impulsionam as conquistas de todo homem e hoje, as que mais conquistam também. Toda mulher é determinada, persistente e dedicada. São elas que deixam o dia mais lindo, as noites mais brilhantes e os corações palpitantes. Mulher, fonte de carinho e amor quando é mãe. Fonte de amor e desejo quando parceira. Responsabilidade e eficiência no trabalho. Companheirismo e cumplicidade no amor. O carinho de uma mulher rejuvenesce. O sorriso ilumina. São especiais porque são parte do que somos. E amá-las é tudo o que queremos. Tão especiais que precisam ser conquistadas todos os dias. E amadas por toda a vida. Parabéns a você, mulher, pelo seu dia. Parabéns a você, mulher, pelo seu dia.